O leite é um alimento importante para o desenvolvimento de uma criança. Mas a dura realidade é que há mais de 700 mil pessoas em situação de insegurança alimentar em Santa Catarina, segundo dados do IBGE. Para reduzir esses números, foi criado o projeto que institui o Vale Leite, que vai ser distribuído a partir do próximo ano para os alunos da rede estadual. Ele é composto principalmente por água, que vai garantir nossa hidratação, carboidratos, lipídios, proteínas. E além desses moléculas que são macronutrientes, ele também é composto por micronutrientes, que a gente chama, por exemplo, as vitaminas no geral, complexo B, vitamina A, vitamina D. Além disso, a gente tem o cálcio e o zinco. Esses últimos são importantes também no desenvolvimento e a manutenção óssea. A gente tem também um reforço no sistema imunológico. E além do sistema imunológico, a gente tem também o combate a possíveis deficiências nutricionais. A medida também pretende combater a evasão escolar. Para ter direito ao programa, a família do estudante deve estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e ter renda familiar de até três salários mínimos. O critério é o Cad Único. Ele é um programa gerido pelo Governo Federal e que enquadra as famílias com um nível econômico específico. Então, a nossa seleção é a partir do Cad Único e a Secretaria faz apenas a seleção do número de estudantes. A gente não faz nenhuma seleção do ponto de vista de renda. O projeto vai beneficiar aproximadamente 81 mil estudantes de baixa renda matriculados no Ensino Fundamental. Além disso, o leite que será distribuído vai ser proveniente de cooperativas agropecuárias, beneficiando também os produtores catarinenses. O projeto vai oferecer o equivalente a um litro de leite por semana para cada estudante, inclusive no período de férias escolares. O Vale Leite vai beneficiar milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Além disso, Santa Catarina vai dar um passo importante no combate à desnutrição. O Vale Leite vai dar um passo importante no combate à desnutrição.